Vamos lá, 2 Óptica 3, agora chama não a nada lá Acabou, não tem mais nada aqui Que já era pouco, acaba de sumir Tanta gente no mesmo lugar Procurando o que ninguém vai encontrar Agora falta pouco pra chegar Descubri se não há mesmo nada lá Quem pegou pode dividir Todos contra todos, cada um por si A vida é foda, tem que te aceitar Você nasceu sozinho e vai continuar Agora falta pouco pra chegar Descubri se não há mesmo nada lá A vida é foda, tem que te aceitar Quanto mais você procura Quanto mais você procura Mais parece se afastar E quanto mais você precisa Menos vai ganhar Agora falta pouco pra chegar Descubri se não há mesmo nada lá A vida é foda, tem que se afastar Valeu!